63 mil estudantes de baixa renda de universidades e institutos federais contam com a internet de graça. É o projeto Alunos Conectados. A meta é chegar aos 400 mil alunos em todo o país para que possam acompanhar pelo celular as aulas do segundo semestre. Daiane mora na ilha de Marajó, no Pará, região com um dos menores índices de desenvolvimento do país. Filha de pequenos agricultores, ela viu nos estudos o caminho para melhorar a vida dos pais. Vai ser de suma importância ajudar eles para que possam alavancar sua produção e, consequentemente, ter maiores rendimentos. Aos 22 anos, Daiane está concluindo o curso técnico em agropecuária e sua maior preocupação era o acesso às aulas online, pois não podia pagar internet. O projeto Alunos Conectados foi criado para as Daianes do Brasil. Com ele eu pude ter a internet todos os dias para que eu pudesse desenvolver as atividades e também não atrasar as atividades e também poder ter aquelas aulas online, que são os encontros com os professores. O projeto, coordenado pelo Ministério da Educação, já entregou quase 63 mil chips de telefonia móvel a estudantes de baixa renda por intermédio de 67 universidades e institutos federais espalhados pelo país e a meta é aumentar ainda mais. O projeto prevê o atendimento de até 400 mil alunos matriculados nestas instituições e que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dificultando assim a realização de suas atividades acadêmicas remotamente. Além de possibilitar a continuidade dos estudos, o projeto democratiza o acesso à educação e impulsiona a inclusão digital, reduzindo desigualdades no acesso a tecnologias. É um pacote de dados que permite até 20 gigas que é renovado mensalmente enquanto durar a pandemia.